Oi galera, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore e no vídeo de hoje eu vou dar 3 recomendações de anime shoujo para vocês assistirem. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Vamos lá? O primeiro anime que eu vou recomendar pra vocês é Fruits Basket. Fruits Basket vai contar a história de Honda Touro. Honda Touro é uma adolescente que acabou de perder a sua mãe em um acidente e que ela mora na casa dos seus outros familiares. Um certo dia eles vão renovar e reformar o quarto onde ela dorme e ela então vai ter que dormir na casa de outras pessoas. Acontece que ela não quer incomodar ninguém e ela acaba pegando uma barraca e indo morar no meio de uma zona que até então ela considera como não habitada, mas que na verdade está ali pelas redondezas da propriedade da família Soma. Um certo dia então ela encontra alguns garotos da propriedade Soma, até que um dia esses garotos da propriedade Soma acaba se penalizando pela situação da Honda e acaba acolhendo ela pra morar na residência deles temporariamente. Então é quando ela vai pra essa residência, acontece que ela acaba abraçando um desses garotos e ele se transforma em um animal dos zodíacos chinês. A família Soma é uma família que tem uma maldição e essa maldição é quando eles são abraçados por uma pessoa do sexo oposto, ele acaba se transformando em um dos animais dos zodíacos, o animal que ele representa. E essa maldição na verdade é uma maldição bem trágica, bem dramática, apesar de parecer engraçado assim no começo né, a gente achar que é um mais peixinha, é um shoujo assim, a gente vai vendo com o passado dos personagens o quanto isso já destruiu a vida deles e o quanto isso continua magoando eles, sabe, como é difícil lidar com essa maldição no dia a dia. Esse anime ele tem um triângulo amoroso que é entre o Kyo, que é o gato do zodíaco, a Honda e o Yuki, que é o rato do zodíaco. Além da história da família Soma que nós acompanhamos, também tem duas melhores amigas da Honda, que são a Otani, que a gente também vai acompanhar o passado dela, e a Hanajima. Esse é um anime que ele é bem intenso porque ele busca ir além do triângulo amoroso, ir além do show de beixinha, ir além da comédia, ir além do romance. Ele busca dar uma profundidade pra cada um dos personagens e cada um dos personagens tem uma história por trás e isso emociona a gente, sabe. É um anime muito bem construído. Todos esses personagens, eles são como se fossem pessoas reais, eles têm características positivas e negativas. E foi lançado atualmente um remake. Já tinha sido lançada uma primeira versão de Fruits Basket em 2001 e foi feito agora um remake, que foi do ano de 2019 e 2020, provavelmente em 2021 vamos ter a terceira temporada. Esse remake ele promete adaptar toda a história do mangá diferente do anime de 2001. Eu assisti essas duas versões, tanto a versão mais antiga quanto a versão mais atual, e eu recomendo pra vocês aqui a versão mais atual. A versão mais antiga, eu não consegui sentir esse carinho que eu senti pelos personagens na versão atual, eu não consegui ter a simpatia tão grande. Eles não mexeram tanto comigo e não virou um dos meus animes favoritos, como foi agora nesse remake. Eu não esperava nada do remake, mas diferente de Hunter x Hunter, que eu falei no vídeo dos shounens, que vai estar linkado aqui em cima. Eu acho que a versão atual, ela trouxe mais uma carga dramática, mais identidade aos personagens e mais uma identificação que a versão antiga não conseguiu trazer na minha opinião. O segundo anime dessa lista é Vampiri Knight. Vampiri Knight é habitado no Colégio Cross e vai contar a história de Yuki. Yuki é uma garota que foi adotada pelo diretor do Colégio Cross quando ela era uma criança. A Yuki, ela não tem lembranças do seu passado e ela desde pequena tem um contato com o Konami, que é o crush dela. Ela é a monitora do Colégio junto com o Zero. O Zero é um garoto que também foi adotado pelo diretor Cross, mas que ele, diferente da Yuki, que é toda carinhosa, toda animada, ele já é mais fechado e ele nutre um ódio por vampiros, porque nessa história tem vampiros. O Colégio, ele é dividido no Day Class e Night Class. As pessoas do Day Class são todas pessoas humanas e que elas não têm a mínima noção de que no Night Class eles são vampiros. Elas acham que simplesmente é uma diferença de turnos mesmo e tem um crush pelas pessoas do Night Class, porque eles são mais atraentes. Já as pessoas do Night Class são todas vampiras de sangue puro. Nesse anime tem um ranking de divisão de vampiros, tem os sangue puros e tem os que não são sangue puro. E esses vampiros de sangue puro, eles seguem as ordens do Kanami. O Kanami, então, é o líder deles. Nesse anime também vamos ter um triângulo amoroso, que é entre o Zero, que é um estudante do Day Class, o Kanami e a Yuki. Então a Yuki, ela gosta desses dois personagens. Gosto não, na verdade ela gosta do Kanami, mas vai ter um romance com o Zero também. Então, o anime tem bastante esse triângulo amoroso. E ele, diferente do show dos normais de vampiros, assim, ele é um anime bem sombrio. Eu gosto muito da atmosfera dele. Ele, se você tem medo de coisa de terror, você vai conseguir assistir esse anime. Mas pra quem gosta de coisa de terror, você também vai sentir aquele friozinho, sabe? Você vai conseguir assistir esse anime e achar que é uma coisa mais sombria, mais dark. É bem legal a atmosfera mesmo, mesmo, mesmo. Eu recomendo demais esse anime. E a última recomendação do vídeo de hoje é de Yamato no Shiko Shintihenji. Nesse anime vamos acompanhar a história de Sunako. Sunako é uma garota que um certo dia decide se declarar para um garoto da escola que ela gosta. E ele recusa ela. Isso foi há dois anos atrás. Desde então, ela começa a vestir umas roupas pretas, começa a assistir sua filme de terror, começa a se fechar, achar que ela não é bonita, porque praticamente ele não só recusou ela, como ele esculachou ela. Então, ela fica com a autoestima muito baixa. E a tia dela, a Minnie, ela vai conversar com os garotos que moram na mansão dela e vai então conversar com eles e falar Olha, o que vocês acham de transformar minha sobrinha em uma lady? Então, eles vão iniciar uma menção de fazer com que ela seja uma lady, sem ela saber que eles estão nessa missão. A gente tem a presença de alguns personagens que não são humanos, como o Hiroki, que ela tem alguns esqueletos, assim, de estimação. É também bem puxado, assim, pra coisa de terror. Ela é uma pessoa que gosta muito de coisa de terror. E eu me desfiquei muito com ela, porque nessa parte do terror é muito legal. E também, ela é uma personagem, assim, super tímida. Mas, ao mesmo tempo, ela defende unhas e dentes, quem são os amigos dela. Então, ela é uma personagem que eu gosto muito, que eu recomendo demais que vocês assistam. Esse anime, ele também tem uma adaptação em Dorama. Eu achei legal, mas eu prefiro o anime. E o anime tem bastante da comédia. Por quê? Principalmente porque ela não consegue ver pessoas que ela considera bonitas, sem começar a clicar no puxinho e ficar se escondendo. E isso é super engraçado no anime. Além de quando ela anda que nem como se fosse uma moebinha. Enfim, é um anime que mistura bastante o terror, a comédia, o cotidiano, o vídeo escolar e o romance. Então, no vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Se gostaram, não esquece de deixar o like e vejo vocês no próximo domingo. Tchau!